A Bankai da Morte de Unohana Kempath, Bleach Prévia Episódio 10, DC da Bleach Brasil. O mestre lançou vídeo novo. Bankai. Minha taxa. Ó! Se fosse antigamente e a gente fosse por adivinhar a Bankai de Unohana, simplesmente a gente falaria o seguinte, né? Ah, deve ser uma Bankai fraca, uma Bankai de suporte e cura. Quem diria que, depois de muito, muito tempo, a gente vai conhecer a verdadeira Bankai. É isso que eu quero. Uma das Bankais mais perigosas e temida dentro da Golten 13 há mais de mil anos. Saiu as imagens prévias do próximo episódio e vocês vão ver muita coisa legal. O criador de Zanpatu, o treinamento do Ichigo e a batalha dos Kempath. É isso que eu quero ver. Eu quero ver a luta! Porrada! Finalmente! Então, confere o vídeo de hoje aí. Bora! Fala, pessoal! Tudo bem? Seja bem-vindo também. Tudo? Muito melhor agora, meu querido. E você? Gente, aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje saiu as imagens da prévia do capítulo 10. Maneiro! E a mostra ali, finalmente, a Bankai de Unohana. Vocês vão ver aquele sangue, toda aquela... Como funciona essa Bankai. Tem até vídeo explicando aqui no canal, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar... A gente vai ver esse vídeo em algum momento. Óbvio que a gente vai, a gente quer entender como é que funciona essa Bankai, né? Todos aqui estamos muito interessados. Espero pra vocês essa e sim... Também, curte muito a camisa dele, cara. A camisa de Nanatsu no Taizai dele, né? Eu adoro todas as camisas que ele apresenta nos vídeos. De Bleach. Todas as camisas não são de Bleach. Em vídeos de Bleach. Adoro. Cinco imagens que vão mostrar muito o que a gente pode realmente recebendo. Mostra nessas imagens aí. Ou seja, vamos ter o treinamento de Ichigo com o Nimaya. Até que enfim, digamos assim... Amém, né? Vai começar a conhecer sua Zanpactu. Até porque Nimaya é o criador de Zanpactu. Massa, é isso que eu quero ver. Ele conhece todas as Zanpactu e também conhece como cada uma funciona. Ou seja, Ichigo e Abarai vão receber um up nas suas Zanpactu. Pra começar... Ó, é isso que a gente quer ver, cara. A gente quer ver um up tirado do nada. Aqui é a primeira imagem... Um power up. Adoro power up tirado do nada. Hoje temos Ichigo, Abarai e Kon. Bem, vocês vão ver... Kon. Caralho, eu adoro esse sotaque francês em Kon. Nossa, velho. Eu só assisto os vídeos do DC pra ouvir ele falando Kon. Porra, eu vou sentir muita falta quando Kon sair do anime. Ele que Ichigo e Abarai estão com aquela cara de espantado. Porque a divisão zero, toda vez que eles vão em uma nova divisão, é algo novo, é algo que eles realmente não acreditam no que estão vendo. Não vai ser diferente de Nimaya. Então vocês vão ver que Kon tá numa maior felicidade. Por que será? Será que é por causa das vários Açao Shiki? Bem, digamos... Das vários. Ele tem esse problema, né? De flexão de gênero. Notei. Os que é bem por aí. São as Açao Shiki bem... Bem bonitas, digamos assim. Ó, a gente gosta de menina bonita. São belas Antactos. Ah, pô. Caralho. Quem nunca, né? Uma espada gostosa, uma espada bonita aí. Sacabuá. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo aqui já quis namorar uma espada. Logo em seguida, na próxima imagem, vocês vão ver o espetáculo. O show de Nimaya, né? Ele vai apresentar ali a sua cidade, o seu castelo, para o Ítigo e a Barai. Talvez ele tava preparando essa festa há muito tempo. Por não receber muita gente ali, ele acaba recebendo a galera naquela maior alegria. Igual a Bote, né? A Bote faz igual isso. Junto com as suas Açao Shihé, Nimaya é um cara bem divertido. E só lembrando pra vocês que Nimaya tem a Zanpactu mais, digamos assim, mais afiada de toda a Soul Society. Ó, que isso? Ângulo holandês? A câmera dele tortou? Corta como se fosse, ó. Faca na manteiga. Nessa próxima imagem, aí Ítigo já tá no seu treinamento. Vocês lembram que Rikifune falou sobre esse capitão? Sobre o criador da Zanpactu? Ele parece ser bonzinho, porém, ele não é nem um pouco bonzinho quando se trata de treinamento com a sua Zanpactu. É, o cara, ele sabe balançar a espada, né? Ítigo vai sofrer demais. Vocês vão ver que ele já tá numa cara de desespero. Verdade, ele tá aqui desesperado. Sem chão. Tá completamente deteriorizado. Não vai ser nada fácil pra ele aguentar esse treinamento da sua nova Sao Shihé. Bem, como o Ítigo vai se sair desse treinamento, a gente vai assistir no próximo episódio, aí. É claro, nesse episódio... Fiquei ansioso agora. ...vamos ter a tal batalha, a grande batalha, que promete ser bem melhor do que foi no mangá. No mangá, ela já foi excepcional. Até porque vocês vão ver nessa imagem agora aí... De novo virou a câmera, mano. ...de Unohana está com a sua Zanpactu cheia de sangue. Ó! Olha aí, ó, o vermelho que o pessoal tava querendo. A luz vermelha na Unohana. Ih, ó, tá aí, ó. Essa Zanpactu aí... Paneiro! ...já é levado a Bankai. A Bankai dela é praticamente sangue saindo da sua Zanpactu. Só que não é um sangue normal. É um sangue que... Vocês vão ver aí que ela acaba, ela derrete, ela simplesmente acaba com o corpo de qualquer ser. Caralho! É um sangue agressivo, então, né? É praticamente um ácido puro. Vocês vão ver aí quando ela invocar a sua Bankai no próximo episódio. E, claro, com a última imagem aí de quem? Zaraki. Zaraki vai dar tudo de si. Ele vai... Tudo? Que papinha, hein, Zaraki. Eu não tiver você de tudo, não, cara. Com a limite. Se vocês acham o Zaraki poderoso, vocês vão ver após esse treinamento, rapaz. Até porque a missão de Unohana... Estão ansiosos. ...é que desperte o verdadeiro poder de Zaraki que teve há muito tempo atrás que foi selado na primeira luta dos dois. Provavelmente aí também vamos ter o flashback... Virou de novo, cara. ...é um aguardado da luta que eles tiveram lá atrás, né? Oh, voltou. Será que essa batalha vai ter uma movimentação mais top? Eu aguardo muito esse episódio. Esse episódio é pra ser um dos melhores em Blade. Vamos aguardar, hein? Fato. Tirando a conclusão com as imagens, pessoal, eu tô achando... Eu tenho que concordar com o meu amigo Peter, né? Oh! Curssover? Tá um pouquinho escuro. Verdade, tá escuro, mano. Tá bem escuro mesmo. Faltou uma luzinha, cara, nessa caverna. O Mookin tá um pouquinho escuro. A parte escura tá muito escuro. Ou seja, você tem que aumentar bem o brilho pra prestar atenção nas imagens. Mas quando eu falei isso no Twitter, o pessoal veio cair em cima de mim. Me xingou, me ofendeu, falou que eu era hater. Agora, o Peter falou, todo mundo bate pau. O DC falou, todo mundo bate pau. Eu tô vivendo um circo mesmo. Eu realmente tô achando muito escuro. Essa parte do Mookin, a parte que o Ichigo vai treinar lá na caverna do Nimaya, também parece que tá bem escuro. Gente, é que o todo respeito é que vocês também já estão ali na casa dos 40, 40 anos. Não é mais como era antes, né? O olho não enxerga tão bem. Eu que tenho miopia, se eu tirar óculos eu não enxergo nada. Então, realmente, parece muito escuro. Mas não tá tão escuro assim, gente. Vamos pro calmo. Então, eu acho que as paletas de cores estão um pouquinho escuras, principalmente a parte de fundo. Então, assim, eu vou te explicar o que aconteceu, cara. Eles estão querendo economizar. Eles tiveram que gastar muito dinheiro pra fazer a animação bonita. E aí, pra economizar, o que eles estão fazendo? Gastando menos luz. Pra conta de luz, vir abaixo. Entendeu? Então, vai ficar meio escuro mesmo, cara. Tem que aceitar. Não digo nem tanto do personagem. Mas o fundo, em si, tá um pouquinho escuro demais. Porém, a animação está bela. Está se saindo muito bem. Espero muito desse episódio 10. E você aí, o que acha? Deixa aqui nos comentários. Tá gostando do que tá vendo? Tô adorando. Quero saber a sua opinião da animação. Você também tá achando escura a imagem ou não? Deixa aqui nos comentários. Ah, e não deixe de visitar nas minhas redes sociais. Tudo aqui na descrição. Pra saber mais sobre Bleach, não deixe de me seguir aqui. Não, que isso. Eu te sigo tudo, já. Ketsuga tem show no like e se inscreva no canal. Vem show, pô. Muito obrigado e pancai, galera. Pancai, pô. Tchau. É sempre muito bom, né? Ver um especialista sobre um assunto falar sobre isso, né? Eu adoro os vídeos do DC. O cara é um mestre. Agora, essa opinião de que tá muito escuro vai virar massa de manobra. Todo mundo vai replicar a mesma coisa. Tá muito escuro. Tá muito escuro. Mas por que que tá muito escuro? Ah, porque tá muito escuro. Ah, eu vi o Peter falando. Ah, eu vi o Einerd falando. Eu vi o DC falando. Tá muito escuro. Tá muito escuro.